Nosso ídolo, nosso querido Dom Fredão, artilheiro, cracasso, capitão, pra gente fazer essa resenha. E o presidente pegando esse seu gancho aqui, jogar a bola lá pra direita, pro Fred matar no peito e botar pra rede. Fred, o presidente falou agora que não tinha como poupar, né, jogador naquele momento, que o clube tava imbuído pra escapar do rebaixamento. E você, inúmeras vezes, você deu algumas entrevistas dizendo, depois que o Fluminense permaneceu na primeira divisão, que o Fluminense seria campeão em 2010, né? Você profetizou isso também, né? Tudo bem, Fred? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tá saindo um som legal aí? Assim, nós jogadores, se perguntar, quer jogar todos os jogos, nós vamos querer jogar mesmo. E a gente tinha essa possibilidade de ter um título, né, internacional, com chances grandes de ser campeão. A gente tava engrenando, né, naquela temporada, já no fim, tanto no Brasileiro Sem Perder, quanto na Sul-Americana, a gente ia jogar fora, a gente sabia que ia ganhar ou que ia jogar bem, que em casa a gente ia amassar os nossos adversários. Então, assim, quando eu falo, né, eu falei também várias vezes, a mesma opinião do Mario, que o time campeão de 10 tem muito da formação do caráter, da mente, né, fortaleceu a nossa mente, com o pensamento de ser vencedor, foi em 2009 mesmo. Em 2009, a gente aprendeu também a disputar Brasileirão de pontos corridos, porque a gente viu que a gente tem que jogar a primeira até a 38ª, como se fosse o último jogo, como se fosse uma final, e a gente conseguiu. Lógico que vieram vários reforços, mas o mais bacana de 9, além da chegada do Cuca, de tudo, foi que tinha uma molecada com muita personalidade, né, o que Jerem faz até hoje, é um dos pontos fortes do Fluminense. Mas, Digão, moleque, Tartar, aí a gente tinha, lateral esquerdo, Dieguinho, Dalton, Ogun também era novo, que veio de fora, Alain, Michael Bolt. Então, o nosso time era uma molecada, e o Cuca foi colocando a molecada, foi colocando pra cima, e foi bem bacana. E essa molecada que sustentou até o final, né, eu lembro do jogo contra o Palmeiras, a gente, todo mundo nervoso, eu, o Osto, perdendo gol pra caramba, o Tartar... Quem entrou que fez o gol da virada? É, o Tartar entrou e chapou, e depois ficou me zoando a janta, falou, você tá muito nervoso, só tira do goleiro. Falou isso, hein? Falou, zoando. Falou, Tartar. Com todo respeito. Seu momento, Tartar, seu momento é agora, moleque. Mas eu fico contente que a gente se reencontra depois desses anos todos, e ainda é a mesma amizade, ainda tem o mesmo assunto, né, ainda tem o mesmo carinho. Então, são coisas além do futebol. Ó, o capitão pediu a palavra. Fala, capitão. Nós estamos falando de 2010, mas nove, sul-americano, tudo. Quem lembra do jogo contra o Cruzeiro lá no Mineirão? Nós viramos 3x2. Quem mudou o que é? Exato. Os dois. Os dois. Foi Tartar, Digão, e quem foi? Alan, quem entrou também? Não, o Mike já estava, eu acho. O Bolt já jogava. É, na virada do segundo tempo. O Pucca mudou. Mudou. Então, assim, o Tartar voando com 19 anos, sei lá, 18 anos. 21, 21. 21 já? Era gato já. E o Tartar era ele quem puxava todas as resenhas. Não tinha esse negócio de mais velho, consagrado. Ele era o mais falastrão da galera. O Muricy pegava muito no pé? Era difícil lidar com o Muricy, trabalhar com o Muricy no dia a dia, Fred? É, o Muricy, assim, era um cara bronco, né? Era um cara bronco. Ele passava, ele ficava, ele estava dando treino, ele ficava andando para o lado muito elétrico. Tinha dia que... Bom dia, professor. Ele fala Fred, fala Fredão, depois nem olhava. Se empatasse ou perdesse, né? Era brabo. Mas é um cara, bicho, que ele era muito simples, né? Muito objetivo e era um cara muito leal. Enquanto você pega um treinador que passa essa segurança, essa lealdade, ele passava com convicção o que ele acreditava no futebol. E assim, ele foi tricampeão pelo São Paulo. Tricampeão brasileiro pelo São Paulo. Ele falava, faz isso que nós vamos ganhar. Vamos jogar no Couto Pereira, vamos fazer isso que nós vamos ganhar. Hoje é, ô garoto, não inventa, faz isso que nós vamos ganhar. Ao mesmo tempo, dava moral. Cansou de segurar a bronca, jogador mal, ele segurava, mandava. Então o cara, o Maurício é um dos grandes treinadores que eu trabalhei. E ele e o Tata, né? São assim, eles se completam mesmo. São duas pessoas que eu tenho um carinho muito grande. Fred, como é que está a recuperação? Como é que está a visão? Maravilha, 100%? Só antes de falar, deixa eu mandar um abraço para o Gum, porque esse cara é um dos caras que não poderiam sair do Fluminense nunca, não podiam envelhecer, né, cara? Gum, você é exemplo, cara. Você é exemplo não só dentro de campo, mas fora. Poder falar para os meus filhos que eu convivi, tive você como referência para mim, me deixa muito feliz. E obrigado, vê se você não some. Nós estamos morrendo de saudade de você, guerreiro. Você é fera. A questão do meu olho, cara, graças a Deus estou bem. Eu fiz um procedimento para dar uma acertada. O meu olho tinha girado um pouco devido a algumas pancadas que eu tomei durante os anos. Foi uma coisa considerada simples, mas por ser olho, qualquer coisa é perigosa. Já estou bem. Comecei a treinar ontem na parte física e trabalho de força com o Marcos Seixas, né, e o Juliano. Hoje também o treino foi forte. É previsão que na próxima semana, ou no fim dela, eu já volte a treinar aí com os meus companheiros, se Deus quiser. Se Deus quiser. A gente está falando em lesão, em contusão. Em 2010, né, Fred? Foi um ano, assim, bastante complicado para você, né? Campeonato, você veio de lesão, você começa o campeonato, aí se contunde, aí depois volta, fica 70 dias o estaleiro, depois volta, se machuca de novo, aí volta na reta final do campeonato. Em algum momento você pensou, eu vi muito ali, inclusive no livro, né? Você fala que não tinha vontade de ir até o estádio para acompanhar as partidas, você estava muito para baixo. Foi isso, né? O pior momento para o atleta, o jogador, é quando ele não está apto para jogar. Eu falo, quando eu estou muito estressado em casa, minha esposa, de tanto ouvir eu falar, fala, você está precisando de terapia, né? Você está precisando de uma grama para você jogar bola. Eu falo que o lugar de atleta é no campo, cara. Ali você tira qualquer estresse, você reverte qualquer situação, ou você se mantém lá em cima. Então, quando está ruim, o lugar de jogador é no campo. Quando está bom, é no campo. E é assim a nossa vida, né? A gente que compete está ali. Foi um ano muito difícil para mim. Eu achava que as coisas iam sempre ficar muito bem. Tive problema na panturrilha, assim, eu voltava, sentia, voltava, sentia. E como eu voltava, o time estava brigando lá em cima, eu treinava pouco e já queria ir para o jogo. O pessoal querendo me segurar. Meu ímpeto de querer jogar, 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 acabava que eu voltava bem antes. E aí acabou estourando, estourando. A última que eu machuquei foi também por causa de Copa do Mundo, né? Chegou a informação que o Dunga veio no Engenhão para me ver jogar, tal. E eu tinha que jogar, aquele negócio. E aí eu fui para o jogo e acabei estourando de novo, assim. Mas, assim, no final, graças a Deus, deu tudo certo. Veio o Chitão, o Austin, deu conta do recado. E eu pude voltar e pegar aqueles jogos decisivos ali e ser campeão também. E aquele jogo foi espetacular o que o Ricardo Berna fez, né, Fred? Salvou, né? Berninha, só para lembrar, cara. Minha família inteira lá em Tioflotone tem camisa surda. Tanto que eu ganhei nos pés de você. Te treinei bastante. Mas o Berna é um cara que era muito profissional. Era um exemplo para a gente. O Berna treinava aqui e, à noite, ele estudava, fazia faculdade, sempre cobrando. Ele cuidava meio que nas negociações com o Mário. Ele encheu o saco ali. Então, assim, eu aprendi muito com o Berna. Negociações do prêmio. Do prêmio, sim. Como é que foi essa semana decisiva? O Júlio Sérgio falou que desligou o telefone. O Muricy disse que sonhou com o Tele Santana na véspera da decisão contra o Guarani. Fred, para você, como é que foi o momento decisivo quando vocês estavam prestes a erguer a taça? Olha, foi uma semana que o Muricy cobrou muito para a gente não achar que ia ganhar de qualquer forma o jogo. A gente não estava tão pressionado. Mas quando começou a dar um dia antes ali na concentração, no dia do jogo, o primeiro tempo que a gente não conseguiu fazer gol e o time do Guarani ali fechando a casinha, dando chutão, não deixando a gente entrar, começou a dar uma certa preocupação, um desespero. A gente tinha 26 anos, o Fluminense tinha 26 anos que não ganhava o Brasileiro. Então a gente tinha essa obrigação nas nossas costas, a gente tinha essa vontade de não decepcioná-los. A gente tinha comemorado um título já em 2009, que era a permanência, só que a gente não aceitava só essa permanência, mesmo de forma heróica, como um título para a gente. A gente queria coroar a nossa história aqui, a nossa torcida, com esse título de 2010. Então era uma pressão muito grande, mas graças a Deus deu tudo certo, depois foi só festa. Fred, boa recuperação, ótima noite para você. Vamos de ferrugem, né, Fred? Obrigado, pô, tá na hora. Tá na hora, né? Eu curti um som já. Já resenhamos demais, né? Obrigado, um beijo para todo mundo aí. Saudações, tricolor. Obrigão.